Ela não entende meu estilo de vida Não posto muito e nem gosto de rotina Tá curiosa pra saber o que eu faço Se eu sou jogador, artista ou empresário Não, não pergunta muito, só relaxa e se envolve Porque é o lance, é o lance e o golpe é o golpe Ela diz que o bonde é o trem Ela quer se envolver com a tropa novinha saliente Ela tem que reporre, reporre, reporre Ela tem que reporre, 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 reporre Ela não entende meu estilo de vida Não posto muito e nem gosto de rotina Tá curiosa pra saber o que eu faço Se eu sou jogador, não pergunta muito, só relaxa e se envolve Porque é o lance, é o lance e o golpe é o golpe Ela tem que reporre, 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 reporre Ela tem que reporre, 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 reporre Eu tô na disposição, quem bancar é o tigrão É mídia, as ovinhas dando condição Eu não tô sozinho não, tô com o Robiplay unidinho Vou preparar a cadeia de barão Eu tô na disposição, quem bancar é o tigrão É mídia, as ovinhas dando condição Eu não tô sozinho não, tô com o Imagina aqui esse aviantezinho pra você que torna aqui Alô, Bruno, Rafael Alô, Devinho Pá, 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 vai no chuveiro Gostar, Bíceps Jogar, Bíceps Pá, pí Ó, 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 ó Ó, 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 ó Sobe o caliente, face, uma cete, cara Ebrinha com a meridinha, mas não esqueça Ela vem brotar no meu setor Ela rebola na minha pt Pra postar como ela dança Já tem feito no PMD Essas putas não se tens Ela vem brotar no meu setor Ela rebola na minha pt Pra mostrar como ela dança Já vem tudo MD Essa puta boca dança Da sua ave morada Eu não sei ver se eu não sei Prefiro o baile da matinha Pra ver o baile da matinha Pra ver o baile da matinha Descendo no chão, rindo logo a sua E vai rolar uma fundidinha Sola e se tu quer foder, não chego na casinha Que a tropa do lado cê já convocou dos amiguinhos Toma barulhinha, toma barulhinha Sola de cacete, vem na tua, você tinha Toma barulhinha, toma barulhinha Sola de cacete, vem na tua, você tinha Toma barulhinha, toma barulhinha Sola de cacete, vem na tua, você tinha Toma barulhinha, toma barulhinha Sola de cacete, vem na tua, você tinha Toma barulhinha, toma barulhinha Sola de cacete, vem na tua, você tinha Só restou a minha camisa pra você dormir sentindo o cheiro E os seus olhos transbordando o sentimento que tá no seu peito Os seus amigos perguntando se a gente ainda volta Dá um nó na garganta porque cê sabe a resposta Ah, e você terminou, mas esqueceu Que a vida de solteiro tem tudo menos eu Se você quer ouvir um eu te amo, meu foi mal Usa inteligência artificial, porque não vai ouvir da voz original Pra você é só tchau Pra você é só tchau Só restou a minha camisa pra você dormir sentindo o cheiro E os seus olhos transbordando o sentimento que tá no seu peito Os seus amigos perguntando se a gente ainda volta Dá um nó na garganta porque cê sabe a resposta E você terminou, mas esqueceu Que a vida de solteiro tem tudo menos eu Se você quer ouvir um eu te amo, meu foi mal Usa inteligência artificial, porque não vai ouvir da voz original Pra você é só tchau Se você quer ouvir um eu te amo, meu foi mal Usa inteligência artificial, porque não vai ouvir da voz original Pra você é só tchau Eu sei que você quer alguém que te come e vai embora O tipo de amor que só dura uma hora Eu sei que quer alguém pra sentar quando você chora E quando tá carente você liga e te consola Eu já te vejo na minha frente de todas as formas Cê tá com roupa demais, isso me comanda Foda-se a playlist, eu sei que você nem se importa Porque o som da minha voz, do teu ouvido aqui tu gosta Sei que você já sepou, Luiz Enjoou do jim Eu tô te esperando aqui fora Eu te beijo no afitei, eu te vejo outra hora Sua cama não é nada sem mim, bebê se conforma Ai, ai, ai oh Tu para de fofoca Bambam da sua minha se troca Ele toda na gente entra me fala que te imboca Sei que não é TPM, é saudade da minha pi- Alô pelo Fofio, alô Rafael de Lima Henrico Fortes, ultrapromoções Alô, Ivana Varela A frente do rolê Bete passou coado Olhando onda na lambolta enganado Por isso os invejosos têm se incomodado Tipo de coisa que não tão acostumado E o rolê 9 a 2, recatou seu limite É rico, eu te juventer Eu sei que você quer alguém que te come e vai embora Então se posiciona que eu vou fazer isso agora Tu sabe da minha fama, mas eu sei que tem binório Lourinha gostosa, patoada da praia no rosto Eu tenho pena dos seus pais, então menina tem mosa E sai com as amiga que nunca mais volta E bebe, fica louca, fuma, sobe, desce e joga Mas sem nenhum sentimento ela jogou coração fora O que te come vai embora O tipo de amor que dura algumas horas Alguém pra te salvar da bad quando você chora E quando tá carente você liga e te consola Eu já te vejo na minha frente de todas as formas Se tá com roupa demais isso me incomoda E foda-se a playlist que nenhum de nós dois se importa Porque o som dela gênera é a melhor trilha sonora É melhor que na vela O N.A. é diferente demais do trap Ele gosta do forró, do trap Ele gosta de tudo A única que é da pulsarinha Olha o Rob Play Lourão, 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 Lourão Sueli Codérgios Pra tocar seu coração Do meu tempo pra cá Parte 2 E o que já me acostumei Também É normal Acorda todos os dias Pra cuidar de você Mas você não percebe E vive Falando mal E mesmo sem saber Mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente É mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você Pra mais perto de você É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível É mais se a porta fechar E não se abrir mais É melhor aguentar seus gritos Do que me afastar E nunca mais voltar O que eu acho impossível É mais se a porta fechar E não se abrir mais Essa daqui que me ligou foi Pedro Feitosa Ele disse assim Lúcio Coloca essa daí Que pancada Alô, Vixi, Luiz Ei R10, traduções Alô, Rote, Bala Luiz, Bala Escuta aí Eu só queria ter o teu abraço Pra ver se eu desfaço Essa falta de você E poder tocar Sentir o gosto do seu lábio Entra no compasso Que o seu coração bate Olha nos seus olhos E dizer Você em você Não importa se é doce Ou salgado Se tá quente Ou gelado Se faz sol Ou faz chover Eu achei que tava certo Foi errado Era leve Tá pesado Fica longe de você Pro escuro Fica claro Ou só se acompanhado É só a gente Fica junto E não separado Eu só existo Se for do seu lado Ou se for do seu lado Se não quer nada Do que é meu Por você eu posso Começar do zero Se quer alguém Que não sou eu Me reinvento Me recrio E vira o cara Certo E se você Não gosta Do meu carro Meu perfume Meu sapato Meus amigos Meu trabalho Eu posso mudar Posso não ser O melhor em tudo Mas pra viver No seu mundo Eu posso ser Quem você precisar Ai E se eu fosse Esse amigo Quase perfeito Será que a vida Estaria do mesmo jeito Ou mudaria totalmente Seus conceitos E me amaria Que saiba Que saiba o dia Você mexe diferente E segue todo Esse amor Na sua frente E saiba que eu Não mudaria Nada Nada Em você Quem ama Sempre entende Eu posso mudar Eu posso mudar Hoje o outro A chave Deixa a garrafa de mim Hoje eu te concedo A dança Balança na lenda Vou trocar na galvança Não só não se acanhar A danada A cama E vai descer Que gostosinho Tu Vai, vai, vai Mas posta a foto Não Se quiser me ver É pra dar o que ser Mas nem quis apelê E posta a foto Não Vai, 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 vai Mas gostosinho Tu E balançar na lenda Putreca não dá do lança Balançar na lenda Não dá do lança Não Você segue o Bruno Rafael no Instagram Siga agora Vai, Bruno Joga Joga Oi Oi Esporte todo E o Descritível Tantos olhares Lugares Você querendo ler Se eu te secar de mim Só não se acanhar Deixa a garrafa de mim Hoje eu te concedo A dança E balança 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 Vou trocar na galvança Não só não se acanhar Não tá na minha cama E vai descer Oh É gostosinho Mas posta a foto não E se quiser me ver É pronta no que ser Mas tem que saber É posta a foto não Mas gostosinho E balança 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 Não dá do lança Balança A bota Acabada Não dá do lança Joga 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 Ai que delícia Olha os cemedeiros Olha os cemedeiros Vipe Como é o solinho Elas tão mal acostumadas Altos conteúdo Na minha poste turbinada Rolendo meu jet Fildo Tá vai vai pinada Me chama de tigre Que eu vou bancar Tua vida cara Essas beats tão Essas beats tão treinada Se nós tá no hype Elas tão apaixonada Fala que me ama Porra Tu ama nada Deixar de BCT Deixou minha cama Viciada Eu falo o que tu quer pra mim Fala o que tu quer pra mim Fala o que tu quer pra mim Bebê Mas vem falar Gm de cima do meu vim Eu falo o que tu quer pra mim Eu falo o que tu quer pra mim Bebê Tu quer pra mim Bebê Eu falo o que tu quer pra mim Fala o que tu quer pra mim Ou fala o que tu quer pra mim Bebê Pode falar Gm do no meu ouvinte Vai Fala o que tu quer pra mim Ou fala o que tu quer pra mim Bebê Joga Joga na abração Que clima é esse porra É mais uma do DJ NM diferente DJ Ives produzir Elas tão mal acostumada Altos conteúdo na minha próxima turbinada Vou ler no meu jet Fio dental Rabin pinada Me chama de tiguin Que eu vou bancar tua vida Cara Essas beats tão Essas beats tão Ficada Você gostar do rap Elas tão apaixonada Ou fala que me ama Porra Tu ama nada O teu chá de BCT Deixou minha cama viciada Que tal? Ou fala o que tu quer pra mim Fala o que tu quer pra mim Ou fala o que tu quer pra mim Bebê Ou vem Mas vem falar gemendo em cima do novinho Ou fala o que tu quer pra mim Ou fala o que tu quer pra mim Bebê Tu quer pra mim Bebê Se é mais uma do DJ com NM Você já sabe Se é mais uma do DJ com NM Não é falta que estou na fumo Sem calor Cada vem fazer amor Tô pego e não tá lazer Tô cheirando só nos trajetos Dia de baia é assim Jack de maçã Vê A vida é luta pra obter Disciplina e humildade Na mesa é balde de gin Jack de maçã Vê Ela se torna Só que eu tô de mar Com isso que eu venho da peça E essa sobra é coisa da caça O seu chave é assim De um foneu da beca Deligo na vela Se interpreta E hoje tem festa Dia de baia Liga nas do que Pode procurar Só coloca Então ela não esquece Mas a posição Eu vou colocar Vai ter uma criança Aranha do que ela quer Joga essa bunda pro alto E na ponta do pé Eu vou ter o seu melhor vestido E tirar se quiser E hoje eu vou só Fazer seu desejo Mané Fiosos Quintete, maloca, mais de 7k no bolso Estiga as cocota, os quilô no meu pescoço A MEC é lacrada pra evitar e mediu Péreta na face, né? No pior Sei que tá bolsada nasce cedo, pai Hoje eu não me torne, nasce tudo e sobe ganhada pra trás Badeira em americrada Vou supor Dão de grana Ovo, tudo que é que eu vou quer Gente, me comia por semana Eu sou de balme É louco Eu também Eu sou de balme Que dá uma vaga na minha she's Cama pra mim Que queria fumar, me Fuma, me Fuma, me Fuma, me Fuma, me Fuma, me Cama, me Eu sou de balme É louco Eu também Cama que se corre eu sei Que dá uma vaga na minha she's Fuma, me Fuma, me Fuma, me Fuma, me Que tá garde Puxa, 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 puxa pela vida Abusadão, medusa versatil E vi que tá no pulso, pode avaliar meu traje Brilho, brilho, carvão, nem com tus pilates Água de bandido pra deixar as pachas botar Veste bebê, vem pro nosso mundo Não vulga o NM, mas pode chamar de puto Eles não entendem, não, se pergunta muito Como é que nós tenta essa cara de vagabundo? E se tá prostreado, esquece que existe amanhã Se tá forte, me balançando e lançando a maçã no meu pote Sonho das patina, barra do jacau, corta, amor Fiquei sabendo na televisão hoje de manhã Que descobriram lá longe um outro planeta Que a seleção vai ter jogo lá no Ceará E que o calor do Nordeste vai continuar Quero ver, descobrir a previsão do seu amor É a que tá pra nascer, mulher mais complicada Eu não vou reclamar, mas, mas, mas Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar os seus desistos Quem não quer ter um bem-querer Pra ativiar os seus palpites Quero ver descobrir a previsão do seu humor É a que tá pra nascer, mulher mais complicada É a que tá pra nascer, mulher mais complicada Eu não vou reclamar, mas, mas Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar os seus desistos Quem não quer ter um bem-querer Quem não quer ter um bem-querer Pra ativiar os seus palpites Mas só de ter alguém pra amar Dá pra aceitar os seus desistos Quem não quer ter um bem-querer Quem não quer ter um bem-querer Quem não quer ter um bem-querer Pra ativiar os seus palpites Melhor não falar nada, melhor não cobrar nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar É que eu sou pane no sistema Mas não tem problema Teu corpo vai ser meu Vou invadir seu MEC Depois de ouvir minha estreca Duvido que não convenceu Eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Eu tô botando o que eu quero te ver Consultei os rachos pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol num pico louco Um rolê de long e um bag Amar de coco Você já sacou que meu rolê é outro E um beijo e um carinho agora é pouco Melhor não falar nada, melhor não cobrar nada O que tiver que ser, será? Será que é tudo isso? Eu faço um sacrifício enorme pra não te ligar É que eu sou pane no sistema Mas não tem problema Eu tô botando o meu corpo vai ser meu Vou invadir seu MEC Depois de ouvir minha estreca Duvido que não convenceu Eu tô bolando um plano pra tentar te dizer Eu tô botando o que eu quero te ver Consultei os rachos pra tentar entender Não foi por acaso te trombar no rolê Vou te levar pra ver o sol num pico louco Um rolê de long e um bag Amar de coco Você já sacou que meu rolê é outro Que um beijo e um carinho agora é pouco Baby Baby Oh baby Escute baby Foi você que terminou comigo Agora vem pedir pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém Na sua frente Você tá sem moral comigo Vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não Cuidou da gente Confesso que chorei Doente mais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Eu virei um moleque ruim E foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Confesso que chorei Doente mais em mim Eu segurei sozinho a barra do nosso fim Eu virei um moleque ruim E foi você que me deixou assim Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Vai ter que aguentar Eu pegando outra novinha Pra botar no teu lugar Demais Cê vai chegar pra terminar E vai lembrar que só eu mato a sua sede na cama E vai pensar em me enxergar E depois vai lembrar que sem meu cheiro cê chora Cê vai ver que ser solteira não é mar de rosas E vai querer voltar mas o tempo não volta Não volta Outro beijo cê vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar Um abraço vai te sufoca Outro beijo cê vai estranhar Outra cama não vai combinar O carinho vai te incomodar Um abraço vai te sufocar Vou fazendo medo a você Porque morro de medo de te perder Alô Júnior da cerâmica Lucas Braga Pra você sou a palavra mais suja de sua boca Sou a decepção em forma de pessoa Alguém que você nunca imaginou amar Pra você sou simplesmente um atraso em sua vida Um caminho se volta um nego sem saída Alguém que você nunca pensou encontrar Mas não vê que eu te amo assim Do meu jeito E se te enxergar apenas meus defeitos Não eu te aguento Só pra ficar com você Juntei todas as palavras e fiz uma lista Pilantra safado, roubado egoísta É isso que eu escuto de você E aí, como cê tá Tá conseguindo dormir sem mim E sei que tá cedo E pra te negar Confesso que eu não consegui dormir Eu tenho saudade bateu no meu peito E eu não vou mentir Pegar o fóssio na minha fóssio Pra sua sorte eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sempre se gosta de dormir até mais tarde Até tem medo esquecer mas tentar É o jeito mais injusto de lembrar E se deu saudade E se deu saudade A prova é um sinal de que valeu a pena Mais uma vez se repete a cena Nós dois na sua cama e a gente se envolve Resolve por lá E aí, como cê tá conseguindo dormir sem mim Tudo que eu faço me lembra você Tentei esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Várias ligações sua pra atender Eu tava no plantão, noite sem dormir Dia de operação e se a bala comer Eu vou pedir pra Deus pra olhar por mim Quero ver, vai, vem com ele, ele é diferente demais Volta a noite, vai Se pode tudo Tudo que eu faço me lembra você Tentei esquecer, mas não consegui Se perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Olha que tudo que eu faço me lembra você Vou tentar esquecer, mas não consegui Vou se perder por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Alô Pedro Feitoça, o trapo das apostas tem nome E sobrenome do bem Chama meu pedrinho Joga Quero ver Gato, cê queria uma solução pro seu problema Mas eu sou o maior problema que eu tô na sua vida Cê tá ligado, né? Cê tá ligado, que eu lembro que eu lembro que eu sei Você que me aqui te liga A única corinha que se preocupa comigo Quando nós casar, eu vou tá Pique um galã Quando tu entrar, vai tá tocando o Uruã Ela sabe que nós vivem e que o bom divã Tu é minha mulher e também é minha maior fã Tudo que eu faço me lembra você Tentei esquecer, mas não consegui Você perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Olha que tudo que eu faço me lembra você Tentei esquecer, mas não consegui Você perdeu por uma noite de prazer Mas pensando bem, é melhor assim Confia, confia no M&M Já disse eu, meu irmão, Bruno Rafael O M&M no treco é desonente É assim Bora com o Sela Vinci Machuquei, machuquei Pedro Fofio Deixa eu ver na parte É mais que me pente Só não vai chamar sua atenção Porque tá mal gostosa Mas você não se lembra comigo Chaga, chaga Pensa que pode tudo só porque tem uma coisa A verdade você nasceu com a certeza E vai querer me dar Mas vai ser tarde Vai vir pra ser Tu foi covarde Oportunidade da varícia não abraçou Vai sentir saudade do que não experimentou Vai querer me dar Mas vai ser tarde Não tem pra ser Tu foi covarde Oportunidade da varícia não abraçou Vai sentir saudade do M&M, meu amor Estrela, esse que deixa o seu Eu sou covarde do M&M, meu amor 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 Deixa me dar Eu sou covarde do M&M, meu amor Toda apaixonada por quem é do torre Pode baixar a fratinha no Tik Tok Pode abaixar de ladinha a minha Glock Só não baixar a cara de quem te incone Toda apaixonada por quem é do torre Hoje eu vou te contar um segredo Hoje eu vou te falar amanhã o que eu tenho por você Já sou seu amigo faz o tempo Maldito sentimento que fez de eu me corromper Todo dia, toda noite eu tô sonhando com você Eu tava acertando você Eita porra, vai, vai Eu tava acertando você Colocando, empurrando o ouvido você de mim Vai, vai Espoja de tudo Vai ocimento inteiro E você pio bota bota Vai, vai Revota bota Um postulão Puxa-puxa-postulão Colocando, empurrando o ouvido vocêzy Eita porra, vai Eu tava acertando TEittorio, vó cata-pê Numa registrada por quem é do torre Retirei um mês pra afogar essa dura meu corpo E pra apagar essas 15 mil fotos de quem me esqueceu Errar uma vez é um ano, duas é burris e três sou eu Toda vez é isso, é só eu que fico mal, eu tô cansado de ser molenta emocional E o povo só usa até o coração, para de bancar, depois joga no chão e tchau Antes de ter algo mais, eu vou checar os antecedentes sentimentais Saber se é das que ama ou da que passa pra trás Se é fiel ou se trai, se tiver ficha suja, eu não quero nem ter algo mais Eu vou checar os antecedentes sentimentais Saber se é das que ama ou da que passa pra trás Se é fiel ou se trai, se tiver ficha suja, eu não quero nem ter algo mais Pedro Feitosa, meu amor Toda vez é isso, é só eu que fico mal Eu tô cansado de ser molenta emocional E o povo só usa até o coração, para de bancar, depois joga no chão e tchau Antes de ter algo mais, eu vou checar os antecedentes sentimentais Saber se é das que ama ou da que passa pra trás Se é fiel ou se trai, se tiver ficha suja, eu não quero nem ter algo mais Eu vou checar os antecedentes sentimentais Saber se é das que ama ou da que passa pra trás Se é fiel ou se trai, se tiver ficha suja, eu não quero nem ter algo mais Júnior da Cerâmica! Bora, turma, urgente, urgente, urgente! Alô, Bruno Rafael! Também gosto dos sentimentos, né, amigo? Fala pra NM, vai Vai, amor, vai, amor Inconsequentemente, mexe com a mente, é sempre o mesmo final Ultimamente, a gente acaba na cama ou tem outra briga banal E impede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Exigir sinceridade e reciprocidade E a palavra senta pra nós, vou negar Mas juro, não vou negar Já pensei em te procurar Mas na disputa, Diego, não teria certo e isso nunca vai mudar Já tenta te falar, se calar Com sentir, não vai resultar em nada Nós dois, mas não vamos deixar o teijão pra depois Quando tu vê, já foi tarde e passou Quando tu vê, já foi tarde e passou Quando tu vê, já foi tarde Inconsequentemente, mexe com a mente, é sempre o mesmo final Ultimamente, a gente acaba na cama ou tem outra briga banal E impede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Exigir sinceridade e reciprocidade E a palavra senta pra nós, vou negar E pra nós dois, negar Inconsequentemente, mexe com a mente, é sempre o mesmo final Ultimamente, a gente acaba na cama ou tem outra briga banal E impede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Exigir sinceridade e reciprocidade E a palavra senta pra nós, vou negar Mas juro, não vou negar Já pensei de procurar Mas já me escuta, Diago, não tem nem exceto Isso nunca vale mudar Já tem tenta de falar Se calar, com sentir Não vai resultar em nada Nós dois, mas não vamos deixar o teijão pra depois Quando tu vê, já foi tarde e passou Quando tu vê, já foi tarde e passou Quando tu vê, já foi tarde Inconsequentemente, mexe com a mente, é sempre o mesmo final Ultimamente, a gente acaba na cama ou tem outra briga banal E impede prioridade através de mensagem pra se sentir especial Exigir sinceridade e reciprocidade E a palavra senta pra nós, vou negar I'm the type of girl and look you there Hoje tem baile no ronão Já sabe onde é o setor O NN malvadão Bota, bota, vai amor Com nós o pente é certo Sem compromisso de amor Compromisso com minha dor Que é assim, ó Você quer, você quer, você quer cair com popô O NN, então cai Já que você duvidou do que eu sou capaz de dar certo depois do baile E de antes de parar certo depois do baile E de antes de parar certo depois do baile Você quer cair com popô O NN, então cai Já que você duvidou do que eu sou capaz de dar certo depois do baile E de antes de parar certo depois do baile E de antes de parar certo depois do baile Hoje tem baile no morrão Já sabe onde é o setor O NN malvadão Bota, bota, vai amor Com nós o pente é certo Sem compromisso de amor Meu amigo é bonitinha e ele confirmou, amor E se quer, você quer, você quer cair com o popô Novinha, então, já que você duvidou do que eu sou Capaz de maceto depois de baile Se maceto depois de baile Você quer cair com o popô, novinha, então, cai Já que você duvidou do que eu sou Capaz de maceto depois de baile Se maceto depois de baile Pedro Feijão Oi, oi, oi Explode tudo Faz a posse, olha o frete Ele cai na área Milton Grady, amor Todo fim de semana, curtindo uma praia Cerveja do lado, essa é minha vibe É mó viagem Loirinha gostosa, do olho azul O teu corpo nu, é uma miragem É mó viagem Debaixo dessa pancha amarela E o balneagem da mil era Tem um corpão absurdo, absurdo E deixa qualquer malandro, maluco, maluco Olha, amor Vem, moreninha Eu vou Faz gostosinha Você quer? Me pega de quatro de feijão Vem, moreninha Faz gostosinha Não toca nem da puta Se tudo vai seguir Vem, moreninha Faz gostosinha Joga Me pega de quatro de feijão Vem, moreninha Faz gostosinha Me toca nem da puta Que é sempre o que eu senti É pra tocar no paredão Os ameteiros da pressão M.G. Todo fim de semana, curtindo uma praia Cerveja do lado, essa é minha vibe É mó viagem Loirinha gostosa, do olho azul O teu corpo nu, é uma miragem É mó viagem Debaixo dessa blusa amarela Eu vou nascida agora Tem um corpão absurdo, absurdo Que deixa qualquer Malandro maluco, maluco, maluco Vem, moreninha Faz gostosinha Eu vou Me pega de quatro de feijão Vem, moreninha Faz gostosinha Não toca nem da puta Que é só por uma cedinha Vem, moreninha Mais gostosinha Me pega de quatro de feijão De hoje Demoraria Mais gostosinha Me falta nem da puta Que é só por uma cedinha Explode tudo Se regras 2.0 Tua vida Vai O que é só por uma cedinha O que é só por uma cedinha O que é só por uma cedinha Mais gostosinha Mais gostosinha Mais gostosinha Que é só por uma cedinha Que é só por uma cedinha Cê fez da mente chapar E quando vai acontecer Só ir da imaginação Vamos lá nos desenvolver Atende minha ligação Não quero te perder Dizer de perdão Te quero ver de quatro horas no caixão Eu não brise mais nada Mais nada Louco nessa malvada Tô maluco Que vai melhor Sai Joriga Vitinho Luiz Come play Trapara Que noite Fudendo Dorme Chapada Acorda Me 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 Das Produções Rodbal Luiz Balak Lobino Vai, vai, vai Joga na abração mas o homem